Se você pedisse e soubesse agradecer Iria fazer alguém feliz Mas seu egoísmo não deixou acontecer O destino é quem não quis Ontem medo eu vi a tua ex passar por mim Um sorriso bem maior O oposto do dia que encontrei você Chorando aos prantos e só Você não pensou, você abusou Da mulher que muitos querem e não tem E extrapolou, causando a dor Mais amados na vida que vem para o bem Você não pensou, você abusou Da mulher que muitos querem e não tem E extrapolou, causando a dor Mais amados na vida que vem para o bem E ao me arrepender Depois de tanto chorar Me liguei que você É o meu pra você mentir O meu cantar Se a vida não se acabou Ainda resta uma chance pro amor Dê essa chance pro amor Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda dor Se eu notar E acabar tudo por mim Desejo que tu sejas, desejo que tu sejas feliz Amante e fiel Eu fiz meu papel Você me diz que é mulher de verdade Que prefere liberdade Mas pensei em nós viajei Então cadê você nessa viagem que eu não te achei É que eu sou romântico Do tipo que ainda manda flor Eu sou romântico E não contemplo meu amor Eu sou romântico Só você ainda não percebeu Meu amor é seu É que eu sou romântico Toca e beijo no cinema Eu sou romântico Tento rimar, fazer poema Eu sou romântico E só você ainda não percebeu Que o cara sou eu Eu sou romântico Eu sou romântico Sou romântico E só você ainda não percebeu Que o cara sou eu E ao me arrepender Depois de tanto chorar Me liguei que você É o meu próprio sedentivo O meu cantar Se a vida não se acabou Ainda resta uma chance pro amor Dê essa chance pro amor Eu vou amar você Nada vai destruir esse amor Enquanto eu viver Vou tentar apagar toda a dor Se eu notar E acabar tudo por um gris Desejo que tu sejas Desejo que tu sejas feliz Amante fiel Eu fiz meu papel Você me diz que é mulher de verdade Que prefere liberdade Pensei em nós viajei Então cadê você nessa viagem Sí Tchau Tchau Tchau